Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo 29, nós vamos trabalhar nesse motor aqui. Esse é o terceiro motor, é o motor X, e aí o que a gente vai fazer nele é colocar essa engrenagenzinha. Num passo anterior a gente fez isso aqui e a gente tinha que colocar a engrenagem desse jeito aqui, assim. Foi essa daqui, a do Y, do eixo Y, né? Pro eixo X a gente vai colocar ela desse jeito aqui. É estranho, né? Mas é esse mesmo. Então, como da outra vez, a gente vai encaixar ela aqui. Vamos ver se ela entra. Deixa eu soltar um pouco esses parafusinhos, né? Outra vez eu tinha falado, né? Esses parafusos já vêm encaixados aqui na peça. Então você não precisa se preocupar muito em ficar procurando esses bichinhos pequenininhos aqui. Vamos ver se ela solta um pouco. E escorrendo aqui, ó. Então, tá. Então, a pecinha ela vai ficar desse jeito assim, só que ela não vai encostar lá embaixo não. Tem um itemzinho no kit, esse Deorin Square. Deorin é esse material, né? Tipo um nylon. E Square é quadrado. Não é o caso. Mas, de qualquer forma, isso aqui, ele é um molde aí, um template, uma referência para você fazer isso aqui, ó. Para ver a distância que você tem que deixar da peça até o corpo do motor, né? Então, aqui em cima, a gente já tinha falado, né? Que esses motores, eles têm uma espécie de um dentinho, né? Uma reentrância aqui. Um ponto onde que eles são chatos. E aí, nesse ponto é que a gente vai aparafusar, né? Então, eu vou escolher qualquer um e vou apertar só um pouquinho. Só para ele ficar menos solto, assim, tirar esse jogo todo aqui, né? Então, eu vou apertar um pouquinho aqui. Só para ele parar de balançar tanto. Então, agora, quando eu rodar, vai rodar a fenda também em cima, tá vendo? Então, aí já vou dar uma apertadinha de leve no outro aqui. Tá. E aí, agora sim, né? Com ele preso na medida, eu vou colocar o meu quadradinho aqui. E aí, eu vou apertar direitinho. Aliás... Vamos usar o nosso famoso trava-rosca, threadlock. Na verdade, não diz isso lá no site, não. Mas eu vou usar assim mesmo. Aquele mesmo processo, né? Vem aqui e é só uma gotinha aqui. Uma gotinha no outro. Aí, estou empurrando a pecinha aqui contra o meu quadradinho, que na verdade é um retângulo. E vou apertar. Então, o quadradinho voou, mas a pecinha ficou presa, né? A engrenagem está bem presa aqui. Então, já posso apertar um pouco mais. Né? Beleza? Então, ó. Ficou bem justinho aqui. Minha referência aqui. Está entrando certinho. Bom, o que mais tem aqui? O texto não diz, mas... O texto não diz, mas a gente tem uma foto ali que mostra que a gente já pode identificar isso aqui com o X. Então, é uma boa e velha fita crepe, é uma caneta Bic. Então, vou fazer um X. Fazer logo dois. Aqui eu corto ela aqui. E giro ela aqui em volta. Certo? Então, o nosso motor já está aqui com a engrenagem identificado. Mas ainda falta uma coisa. Essa aqui é a pecinha 1117. Uma daquelas peças de madeira, né? Então, o que a gente tem que fazer é colocar ela assim. Nas imagens que está mostrando aqui, e o texto também diz ali, que você tem que deixar o cabo, os cabos para a esquerda, tá? Então, vocês estão vendo aí? Tem que ficar assim, tá? E aí, vou colocar ele aqui para ficar à vista. Vou trazer a câmera. E aqui em cima, um bom e velho parafusinho M3 de 16 milímetros. Nos furos do motor. Os de cima. Opa! Então, vou colocar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então, fica assim, tá? O fio aqui para a esquerda, os parafusos aqui em cima. E aí, a chave Allen. Quando tiver dado voltas, o suficiente que justifiquem. E aí, no próximo vídeo, né? No vídeo 30. A gente vai colocar ainda, vai empilhar mais uma outra peça aqui em cima. Então, tem que deixar o parafuso já da empresa aqui. Não sei se ele entra todo. Vamos ver. Vamos ver. Na verdade, a gente precisava era de parafusos de 10 milímetros, e não de 16. De 16, ele ficou folgado aqui, ó. Então, vamos de novo. Isso é uma coisa que, de repente, ele dá para ficar um alerta aí, né? Alguns passos tem uma lista de material no começo, como esse passo 29. Mas, na verdade, esses materiais, essas peças todas que estão listadas ali, não são necessariamente para o passo atual. Mas, assim, eles pegam um conjunto de próximos passos aí, entra isso. E listam as peças necessárias, né? Então, aqui. Eles falavam de M3 de 10 milímetros e M3 de 16, e eu peguei só o de 16. Mas, para este carinha aqui, são as de 10. Estão vendo que ele ficou bem injustinho aqui. E aí, sim, dá para eu apertar sem medo. E aí, como último passo, vou pegar, colocar uma porquinha aqui em cima. Aquilo que eu sempre falo que é fácil. E sempre quebra a cara depois. Bom, então é isso. Os comentários ali, um diz que o cara não consegue achar esse quadradinho em lugar nenhum. O meu estava fácil. E o outro diz que você tem que prestar atenção no jeito de colocar a engrenagem. Porque a outra era virada de um jeito, e essa é virada com os parafusos para baixo. Isso aí eu já falei, então estamos tranquilos. Então, no próximo passo, a gente vai vir com a outra pecinha de madeira aqui em cima. E vai continuar a montar o eixo X. Beleza? Até a próxima, então, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.